Música É rapaziada, olha o que tá esperando ali, polão Mais um dia de trampo e mais um dia de gravação aí com o carro Mano, esse aqui é meu Polo Sedan 2008 1.6 Carrinho brabo demais, fiz várias modificações nele Tá tudo no canal, todos os tipos de modificação que eu fiz nele Tudo que eu fiz até agora Desde escape, desde volante, desde alteração de cor de roda Tudo rapaziada, tá tudo no canal E mano, vamos pra mais um dia de gravação Abrir aqui o brabo, olha aí por dentro como que tá o brabo Cintão vermelho Algumas detalhes vermelho dentro Deixar ele mais agressivo O baguizinho tá muito brabo Esse volantinho aqui também me encanta todo dia E é isso aí rapaziada, vamos pra mais um dia E hoje eu vou tá explicando pra vocês o porquê Eu escolhi o Polo Sedan Eu acho que muitos tem dúvida, eu vejo muitos comentários até hoje Perguntando, Gá, por que você não pegou o Polo hatch? Por que você preferiu o Polo Sedan? Por que você não pegou outro carro e você preferiu o Polo Sedan? Cara, vou tá explicando pra vocês Então vamos pro carro vlog, tô indo pra trampar Então vai ser aquele carro vlog pesado Deixa muito like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos no seu celular E é isso aí mesmo Tamo aqui dentro do brabo Vamos dar aquela partidona monstra O balão tá com o escape esportivo Tá top Ó Colocamos o cintão vermelho Chave Bora pra mais um dia mesmo Vou deixar os vidrões aqui que tá calor Salve rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Já tamo no carro vlog pesado, tio E tamo mais um dia indo pro trampo Pra quem não sabe, pra quem não me conhece aí Eu gravo o vídeo aí há quatro anos e pouco aí Quatro a cinco anos aí E agora que o canal Embalou bem Eu tenho um Polo, tenho um Voyage Quadrado E a gente grava os carros vlog dia após dia aí Todo dia a gente tá soltando vídeo novo Então hoje eu tô com um assunto aqui Que eu vejo bastante comentário no canal E falar pra vocês também mesmo A gente vai começar uma nova série de alugando carros Mostrando alguns carros diferenciados A gente vai entrar nessa série aí Então eu peço pra vocês que tenham calma Que vai vir muito projeto pro canal ainda Então eu peço pra vocês que fortaleça demais aí A nossa caminhada, a nossa trajetória De hoje eu vou tá falando pra vocês O porquê eu escolhi o Polo Sedan Não o Polo Hatch E porquê eu escolhi o Polo É... E não escolhi outro carro Então eu vou tá explicando um pouquinho pra vocês É mesmo, vou ter que fazer algumas Algumas... Alguns upgrades ali no motor Vou ter que fazer... Tem uma parte lá do motor lá Que tá vazando óleo, rapaziada É uma... Aí como que eu posso falar, cara É uma mangueira de óleo Que ela... Não, é o filtro de óleo Acho que meu tio falou filtro de óleo Que meu tio é mecânico Ele falou que é alguma coisa de óleo Filtro de óleo e mangueira tá rasgada Então eu vou ter que comprar algumas mangueiras Eu vou ter que comprar Esse... Esse filtrinho de óleo aí Porque ele tá danificado Pra trocar E fazer alguns upgrades mais pra frente aí Na parte de desempenho aí Parte de escape também Então vamos lá O polão entrou na reserva mesmo Já pitou a reserva aqui do bichão Também Destiquei ele pra caramba hoje de manhã Então vou tá falando pra vocês O porquê eu escolhi o polo Sedan Rapaziada, pra falar a verdade pra vocês Sempre foi meu sonho ter um polo sedan Eu sempre achei esse carro muito lindo Sempre achei a frente dele muito invocada A traseira muito braba Sempre achei esse carro lindo, cara E eu sempre curti carro grande Carro que ele seja sedã Meu primeiro carro foi Voyage Quadrado Sedãzão, né Então eu sempre fui apaixonado por carros grandes Por carro que tem a rabeta grande atrás Isso me encanta nos carros O hatch eu acho bonito sim Só que eu prefiro bem mais o sedã Então eu sempre quis um carro grande E na verdade eu curti muito o polo Desde quando eu não tinha o carro Quando eu tinha o Voyage Vinha os polão na rua Eu falava Nossa, um dia eu vou ter um desse, cara Um dia eu vou conseguir realizar um desse Mas eu tinha um sonho Mas eu não tinha um projeto De que eu iria conseguir mesmo, né Eu sonhava Tava sonhando ali Ixi, paria Eu tava sonhando ali Em ter O polão sedã Só que eu não pensei Que eu ia realizar Sabe quando você sonha assim Você não tem certeza Se você vai realizar ou não Então eu tava com isso aí em mente E daí que Deus abençoou A gente conseguiu E na verdade eu tava de olho Em outros carros aí Entre o Honda Civic E o Polo Sim Eu poderia ter pegado o Honda Civic É muito mais nave É nave demais O Honda Civic Só que naquele momento Eu não tinha o dinheiro ainda Pra pegar o Honda Civic Tinha que juntar mais um pouco E eu tava Precisando de um carro Precisando de um carro Pra me gravar Pra me fazer meus corres E aí foi que Deus abençoou E apareceu o Polo, cara Apareceu esse Polo aqui Lá na cidade de Bariri Onde a gente foi buscar o Polão E confesso pra vocês Que no dia que eu fui buscar Na hora que eu vi esse carro Eu já me apaixonei Logo de cara Carro novinho Com step novo Carro totalmente top Top demais Eu não tinha o que reclamar O que eu vi nesse carro aqui Foi a maior primeira vista A hora que eu vi ele Eu falei Nossa, esse carro é meu E sim Eu vi um documento De ter buscado o Polo Em outra cidade Mas deu tudo certo Então Eu escolhi Eu escolhi o Polo Pra ser meu segundo Pra ser meu segundo carro Esse carro chama muita atenção Os upgrades também Que eu fiz nele Chama muita atenção O pessoal olha bastante É um carro bonito É um carro que tem um designer Bastante agradável É um carro que ele é fácil pra venda Ele Onde você vai com ele Chama muita atenção É um carro espaçoso também Ele tem um porta-mala super grande E eu gosto de carros compridos Gosto de carro grande E esse daqui Ele tem uma frente invocada E a rabeta, né velho Então isso me encantou bastante no Polo Sedanzão brabo O cara de Nossa, mano Esse cara é Compliqueixo aqui Então isso me agradou demais no carro E muitos me falam Você se arrepende de ter o Polo? Não Não me arrependo de ter o Polo E você compraria ele de novo Se fosse ao caso? Sim Compraria sim Carro excelente Tô dois anos e pouco já com o carro O carro não me deu nenhum tipo de manutenção Carro top, rapaziada Top Esse carro não dá manutenção Vocês podem comprar De boa Isso que eu tô falando pra vocês Vocês podem comprar Que vocês vão me falar Muitos caras compraram o Polo aí Pelos meus vídeos E Eu vejo comentário até hoje Falando que o carro é excelente Que já tá com o Polo já faz um tempo já E tá super contente com o carro O carro tá trazendo Muitas 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 Mano Tá trazendo tudo de bom Pro cara que comprou Então o pessoal tá super aprovando o carro E eu super aprovo também Muitos me falavam no começo Que o Polo era ruim Que não sei o que Que não sei o que Fui e comprei E hoje eu tô com o Polo aqui Super feliz com o carro O carro é top Top demais Top Lindo Além de ser lindo É espaçoso Então por isso que eu escolhi o Polo Sedan Porque eu curto espaço Curto carro grande Então eu fui e peguei o Polo Sedan E esse Polo Sedan aqui é diferenciado Rapaziada Ele veio com um som Já original de fábrica Que muitos Polos Que eu vejo Que eu encontro aí Eu não acho Com um som assim De painel Assim ó Originalzão Esse daqui ele já veio Completasso Completasso de verdade Já veio com roda 15 Roda esportiva 15 Ele veio com um som Original de painel Ele A única coisa A única coisa Que não me agradou Dentro do carro Foi o volante Só que eu fiz a alteração Do volante Coloquei o volante Do Polo TSI Ficou muito lindo Curti muito Aqui embaixo Ele é quadradinho Bastante esporte Bastante esportivo né Então O carro é lindo Eu fiz um zoom upgrade Aqui dentro dele Aqui que Ficou sensacional Também Chama atenção Pra caramba Muitos me perguntam Como que eu fiz isso aí E tal E eu tô Tô naquele projeto De deixar ele Totalmente All black Ele já tá All black Tá todo preto Pretendo deixar ele Bem mais preto Fazer algumas coisas Bem mais Deixar ele Bem mais escurão Mesmo Deixar o negócio Pretão E vai vir muito projeto É isso aí rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Então pode comprar o Polo Que eu super aprovo O carro é excelente O carro não quebra Dois anos com o Polo Não tive nenhum tipo De problema com ele O carro é excelente Não dá manutenção E é isso aí mano Tamo junto Compartilha o máximo Tamo rumo a 14 mil inscritos A gente já bateu Se Deus quiser Tamo junto É nóis E fui Tchau 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 Tchau